Cadê o Bob Esponja? Ora, está se preparando para ver informações inéditas? Se liga! Loucura, nojinho, empolgação, surpresa, impressionante! O verdadeiro mestre da interpretação? Eu sou muito bom disso! E você está convidado para ver esse gênio ir além! Bob Esponja Calça Quadrada, todos os sábados, às 11h30, só na Roger Productions.